Oi, gente, tudo bem? A Mari Felice e a Pernambucanas me convidaram para contar um pouquinho sobre a história de quem me influencia. E é claro, gente, que eu não poderia deixar de mencionar que a pessoa que mais me influencia antes de qualquer outra é a minha mãe. Pra mim, a minha mãe é o maior exemplo de mulher guerreira e batalhadora, que mesmo sendo mãe solo, fez tudo que estava ao alcance dela para me criar da melhor forma possível. Minha mãe me ensinou valores que eu vou levar para o resto da vida, como a compaixão, o respeito ao próximo, o carinho e, sobretudo, a fé. A nossa fé move montanhas. E agora, gente, eu quero convidar outra pessoa para compartilhar a história dela aqui com a gente, que é a Nath. E eu quero convidar vocês a compartilharem a história de quem influencia vocês através da hashtag Minha Mãe Minha Influ. E já quero desejar um feliz dia das mães para todas vocês, para todas nós, que ele seja repleto de muito carinho, muito amor e união na medida do possível, tá bom? Feliz dia das mães, gente!